Vida dos Santos, Santa Emília de Vialar, 24 de agosto. Emília de Vialar nasceu em 1797, no airoso burgo de Gailac, no sul da França. Era filha de Tiago de Vialar e de Antonieta de Portal, duas das mais importantes famílias daquela religião. A primeira educadora de Emília foi sua mãe, que graças a uma fé profunda, inculcou a sua filha os primeiros elementos da fé cristã. Emília tinha 13 anos quando sua mãe morreu. Esta perca foi causa de grande sofrimento para ela. Mas, apesar disso, ela adaptou-se à vida de pensionária na Abaye Albois, em Paris. Dois anos depois, ela voltou para sua cidade natal, dotada de uma boa educação, e a sociedade civil de Gailac acolheu muito cordialmente esta jovem tão graciosa e simpática. Mas o chamamento de Deus se fez sentir. Amadureceu lentamente através de mil dificuldades. Emília ressente, ao mesmo tempo, um grande interesse pelos pobres. Pelos doentes e pelas crianças abandonadas da sua cidade, primícias da sua obra futura. Em 1832, no dia de Natal, Emília deixa a casa paterna, onde, durante 20 anos, ela tinha suportado um pai severo, a quem ela declinara todas as ofertas de casamento. E Toinon, a criada autoritária que sempre procurava suplantar e ocupar o lugar desta jovem, tão delicada nas atividades cotidianas. Graças à herança deixada por seu avô materno, ela comprou uma casa e ali se instalou na companhia de três das suas melhores amigas. A partir deste momento, elas lançaram-se na luta para o alívio das misérias do próximo. Emília fundou a congregação das irmãs São José da Aparição para honrar São José no mistério da encarnação. Quando o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse, José, filho de Davi, não temas, receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Mateus 1, 20 Outros santos do dia São Bartolomeu Apóstolo Santa Maria Micaela Santo Aldoeno São Jorge Miniota São Jorge Micaela 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 São Jorge Micaela